Salve, salve galera, eu sou o Marcel, o instrutor de paraquedismo, nós estamos aqui em Boituva, sabadão, na queda livre, e agora vamos fazer um saldo duplo com o Danilo, olha lá o cara, está lá registrando tudo, e aí, foi no joia? Está preparado aí? Estou preparadíssimo! Quanto aí, primeira vez em Boituva? Primeira vez! E de onde veio essa ideia maluca de se jogar do avião? De onde veio essa ideia maluca de se jogar do avião? De onde veio esse da namorada aqui, olha! E aí, garota, tudo bem? Vamos se jogar, ele vai te agradecer esse presentão depois, viu? Eu que não vou agradecer! Ah, vai sim! E quem mais que veio com vocês aí? O Murilão, namorada dele! Beleza, tudo joia? Vai, Corinthians! É a primeira vez que eu vou ver o São Paulo caindo! Está nervoso? Bastante! Então vamos lá, seja bem-vindo à queda livre! Nós vamos fazer um treinamento bem rápido e se jogar 200 por hora! Beleza! Bora lá! Obrigado! Agora sim, moleque! Agora vamos! Demorou! A metade está aqui, né, irmão? Vamos fazer um treinamento bem rápido! Bora lá! Então a gente está fazendo salto! Vamos fazer um treinamento bem rápido! Vamos! Vamos! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí? Estou de volta. Vamos paraquedismo. 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 Valeu, Daniel. Valeu. Vamos paraquedismo. Valeu. Vamos paraquedismo. Vamos paraquedismo.